Nhoque estava feliz de entrar no restaurante. Agora ela podia voltar à sua antiga rotina. George precisava de alguma coisa para desenhar. Garçom, por favor, traga pão de alho para a gente. George precisava medir os dois tipos de marcas. Ele não quer que a gente coma muito antes da refeição. Para medir as marcas na porta, George precisava de algo mais longo. Garçom, por favor, pode trazer água? Hum, agora ele está experimentando o ravioli. Parece que gostou mais dele do que do espaguete, que acabou de arrastar pelo chão. Os arranhões das poltronas eram mais curtos do que os da porta e eram muito mais profundos também. George provou que os arranhões eram diferentes. A Nhoque era inocente. Mas então, quem estava fazendo os arranhões? George não podia deixar o problema sem solução. Tinha que descobrir quem ou o que estava fazendo os arranhões. Não havia provas de invasão de um urso ou dinossauro. Onde está o nosso pão de alho? Nós pedimos já faz um bom tempo. Sinceramente, eu acho que seu garçom é meio preguiçoso. Ah, eu sinto muito mesmo, sinto muito. Mas eu vou trazer agora. Ele não é um garçom. É um crítico gastronômico do jornal. Não seja boba. É verdade. Ele gostou muito do ravioli. Aquele arranhão não estava lá antes. Era novinho. Que interessante. Ele é o crítico mais minucioso que eu já vi. Ele não é crítico gastronômico nem garçom. É um macaco. Um grande cientista não deixaria um problema derrotá-lo facilmente. George tinha que se acalmar e usar a cabeça. Ah! George, o que está fazendo aqui dentro? Eles o conhecem, não é o macaco? Aquele cara estava enganado. George mostrou a eles o que havia descoberto. Giorgio, eu amo esse garoto. Você provou que a gnocca é inocente. Eu estou tão feliz que vou fazer duas formas de canudinho. Exatamente. Canudinho para todos, por conta da casa. Ué! Ué! Canudinho para todos. Ué! 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 Fazer canudinhos para todo mundo foi cansativo. Porque, apesar de George pensar feito cientista, ele comia feito macaco. Senhora Rankys! Acho que temos uma violação das regras. Ué! 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 Essa não! Temos que segui-los. Ah, não. George podia ver a casa dele lá de cima. Ah! Não precisa ter medo. Tem o jeito certo para fazer o balão descer de volta para o chão. Eu já estou indo, George! Parou por quê? Porque isso é um carro e não um pato. Rema, Sr. Quint. Rema com vontade. Mas eu tenho um motor. Tá, então o senhor usa o motor e eu remo. Parecia que o Bill queria voltar para casa. Isso com certeza parecia com o volante. Então, George decidiu levá-los de volta para casa. Ah, não. O balão está subindo. George, isso aumenta as chamas. Aquecer o ar faz com que a gente suba mais. George, nesse momento o que importa é parar esse balão. Talvez aquelas bolsas de areia fossem as âncoras do balão. Olha, eles estão daquele lado. Cheguei! Bem, boa sorte, então. Ai, 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 ai. Eu peguei você, George! Esse não é o jeito seguro e aprovado para acendar num balão. Eu sei, Bill. Eu sei disso. Mas olha, não se preocupa não, porque eu vou salvar você. Isso é o que acontece quando você não segue as regras. O vento está ficando mais forte. Posso vir pela aquela bandeira lá embaixo. Podia ser pior, né? Pelo menos o vento não está nos levando em direção ao mar. Ah, não, o vento virou. Está soprando em direção ao mar. Sabe o que quer dizer? Ei! Puxa aquela corda. Isso vai abrir a ventana e ele vai poder sair. Estamos descendo. A ventana faz o ar quente sair. Então é assim que se faz para um balão descer. George, você salvou a gente. Ah, não. O vento está mais forte. Nós vamos descer no oceano. Eu peguei vocês! É! É! Eu estava um pouco preocupado. Mas existe o jeito certo de se preocupar. sem pânico. A minha câmera! Ah, esqueci de tirar as fotos. Essa ficou ótima. George! Você tirou as fotos para mim. Se eu não tirei e nem você... E nem você... Como? George mal podia esperar para ver pinguins de verdade. Ah, maravilha! Está tudo certo! Vocês vão encontrar a gente nesse lugar às nove da manhã, né? Isso! Lembrem-se, se vocês se perderem, usem o sinal para encontrarem o caminho de volta. Não se preocupe. Se nós nos perdermos, procuraremos um iglu para nos abrigarmos. Claro que não! Os igluos são encontrados no Ártico, não na Antártida. Vamos ver se tem pinguins do lado de lá do posto. Tá bom, mas não vai muito longe não, hein, George. E se vir pinguins, me chame pelo comunicador. É assim, ó. Ah, um dia vai ser muito bom! Achei um pinguim. Bom, ele que me achou, mas eu acho que não é um pinguim de barbixa. Eu acho que é um pinguim Adeli. Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! George achou um dos pinguins da família dos pinguins de Batexa. Ele ficou tão animado que esqueceu de avisar o homem do chapéu amarelo. Também esqueceu de ver para onde ele estava indo. A câmera era à prova d'água. O George queria que ela ficasse num só lugar. O George, cadê você? O Rá! O Rá! Tudo bem, eu tô indo. Eu vou te achar. O George! O, 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 ahhh! O- cách? Ralas! 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 O! Vec地方! Vem cá, Foquinha! Não dá pra controlar essa massa de gelo flutuante. Uuuu! Uau! Uma baleia jubárdia. Temos que sair dessa nevasca. Ah! Uma caverna! Uuuu! E nós precisamos de mais proteção. Ah! Uuuu! 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 Agora temos que esperar essa tempestade passar. Uuuu! Uuuu! Estamos quase lá! Ah! Olha! Acabou a nevasca! hen! Ah! Uuuu! Uuurrururururururururururururururururururururuu! Depois que o George recuperou a câmera, ele podia tirar das fotos que a professora Wiseman precisava. Olha, são os ninhos! Vocês acharam a ilha de procriação deles, por isso ainda não tínhamos visto eles este ano. Ótimo trabalho! Como vocês os acharam? Vamos fazer do mesmo jeito sempre que viermos. Então tá, primeiro, o macaco deixa a câmera cair na água... Não, não, não. Nada de mastigar flores hoje. Nós começamos a comprar de um florista. A Nhoque acha que as flores são o lanche dela. É melhor deixar ela comer as flores. Ela não quer comer minha comida. Ai! Eu vou falar com ele. É isso que dá deixar um gato tomar as decisões da cozinha. George queria saber por que Nhoque não comia a comida do chefe, já que ela é visivelmente deliciosa. George quis observá-la para saber o que estava acontecendo. George sentiu o cheiro de salsichas deliciosas. Mas Nhoque não tinha interesse. Se você quiser ficar, Nhoque está fazendo um jantar de despedida. Minha comida está muito ruim para ser servida. Se Nhoque está comendo comida de gato, não está doente. O que poderia ser? O que vamos fazer sem ravioli? Eu acho que é alguma coisa que me deu alergia. Eu tenho alergia. É quando seu corpo reage a alguma coisa. A uma comida, a uma planta ou... Flores! Alguns tipos de flores podem fazer a pessoa espirrar e tossir. Bom, você não. Algumas pessoas não têm alergia, mas outras têm muita. Eu tenho que tirar isso de perto de mim. Ou eu não vou poder respirar. Ah! 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 Isso pareceu familiar, mas George não lembrava por quê. Um tiramostinho picante para vocês. Ah! 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 Aqui! 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 Mas, ultimamente, ela não gosta de nada. Não, não. Nada de mastigar flores hoje. Aqui! 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 Ah! Ah! George? George tinha a resposta. Ah! 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 É claro que pode levar as flores pra casa se quiser. Ah! 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 Bom, isso não deu certo George, o que está fazendo aqui? O quê? George, eu acho que ele é alérgico Não! Sua gata é alérgica a flores Todas estas Ai! É mesmo? Mas ela quer comer as flores Não deixe Aqui está a conta Então a teoria do George estava certa É bem mais barata Uma lambida, bom Duas lambidas, excelente Três lambidas, magnífico! Bom trabalho Esse aqui vai ser o prato da noite Aprovado pela nhoque Se não fosse pelo George Nós nunca saberíamos que nhoque é alérgica a aquelas flores George, você salvou o restaurante e a minha reputação Vai ganhar pizza Amém! George percebeu que podia ver a pipa bem melhor enquanto ela voava Ei, George! Perdeu sua pipa? Eu não consigo alcançá-la Cuidado, assim você vai cair Eu te peguei Você pegou a pipa? Oh, oh O que é melhor? Todo mundo Teve Meu Ei, seu Se Como Me Chega Meu Meu Você Eu De Esses anos todos eu já vi de tudo nessas águas. Eu vi trutas, salmão, adoc. Viu aquele macaco voador? Vi macacos voadores, sorobim, baiacu. George estava voando com os pássaros. Era o sonho de macaco se realizando. Agora que tinha realizado um sonho, seu braço estava começando a doer e ele queria ir para casa. Mas ele não fazia ideia de como fazer isso. George! Eu podia jurar que deixei ele aqui com minha pipa. George, cadê você? Não conseguiu esperar? Cara, para um garoto da cidade que nunca soltou o pipa, ele fez ela ir mais alto do que eu. Oi, Bill, e aí? Você tem binóculos? É claro. O que está atrás daquela pipa? Ah, é o George. É o George? E tem um esquilo na cabeça dele. Bill, chame os bombeiros. Tá legal. Por quê? Ah, porque eles sabem dar um jeito em tudo. O que vai fazer? Eu vou lá em cima atrás do George. O mundo abaixo parecia lindo e desconhecido. George nem sabia mais para que lado ficava sua casa. Ah, e o esquilo em sua cabeça estava com fome. Voar foi a melhor e a pior coisa que aconteceu com ele o dia todo. George! George! Era seu amigo, o homem de chapéu de asa delta amarela. Olha só, George, tenta segurar a minha mão com a sua mão ou com o seu pé. Tanto faz. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Beleza, pessoal. Segurem firme. Vamos para casa. George nunca mais ia se esquecer do dia em que ele quase foi um pássaro. E ele acrescentou quase ser um pássaro na lista das coisas que esquilos não gostam. É, você nasceu para soltar pipa, garoto. Bom trabalho. O almoço está pronto. E tem para você também, saltitante. Está na hora de guardar a pipa, George. Ah! George correu para mostrar para o Homem de Chapéu Amarelo Mas ele percebeu Que tinha esquecido alguma coisa Calma, George O que foi? Alguém deixou isso no elevador Ah, George, nós trouxemos um gambá para casa dentro da cesta? Aham Nós temos que pegar ele, mas sem assustar Porque senão, você já sabe, né? Ah, não podemos deixar isso acontecer Separem-se, peguem aquele gambá O gambá estava muito confuso por ter acordado naquele lugar estranho E ele estava com fome Oh, 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 para Para, 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 gambá Para aí Você está preso Ah, não Estou organizando uma viagem só de elevador para todos os andares para diminuir as chances de se assustar o gambá Gambá? Não faça isso Certo Desculpe Oh, 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 oh O que é isso? Quando aquele gambá acabasse de comer, não teria para onde ir. A área está livre de gambá. Ótimo! Vamos descer. Esperem por mim. Zubel, não assusta ele. Esse é o Jeffrey. Ele é um gambá doméstico. Não tem cheiro. Então quer dizer que este foi o gambá que o George viu? Quando o George souber que estávamos preocupados por nada. O plano do George estava funcionando. Em um segundo, aquele gambá seria capturado com a habilidade de um macaco. George, você não viu um gambá selvagem? Ih, você viu sim. Ninguém se mova, por favor. É, gente, se ela ficar bem calminha e se a gente não assustar ela, está tudo bem. E essa encerra o nosso programa de jazz. E agora os clássicos de todos os tempos. Oh, não. De volta à cidade, George não conseguia parar de pensar nas suas cenas. Finalmente, depois do que pareciam uns 66 dias, e foram mesmo... George tinha três cenouras crescidas. Essas aí já estão boas para serem tiradas. George não queria ter mordido essas aí quando elas estavam pequenas. Nossa, olha só. Essa é uma cenoura perfeita. George mostrou a sua cenoura para a senhora Rengis. Essa aqui parece um prêmio de vencedor. Vamos ver se ela é tão saborosa e quanto bonita. Eu vou lá dentro pegar uma faca. A cenoura dele era muito perfeita para ser comida. Ele queria guardá-la para sempre. Rapaz, ela parece deliciosa. Jorge precisava de um lugar onde ele pudesse guardar a cenoura com segurança. Uma cenoura perfeita merecia um lugar melhor do que uma bota velha. Oh, George, esse é o meu telescópio? Oh, é... Tá bem. George queria mostrar a sua cenoura para o Bill. Oi, George. O Bill não está. Os coelhinhos dele fugiram há dois dias e ele ainda não conseguiu encontrá-los. Se você os vir, avise logo o Bill. Eles não vão ficar no mesmo lugar por muito tempo. Brownies, pote! Ebert Neniger! Branquinho! Orelhas negras! Aquilo parecia pegadas de coelhos. Jorge os encontrou Eles estavam com frio, com medo e com muita fome Ele tinha que avisar o Bill Mas os coelhos não iam ficar no mesmo lugar E se eles não estivessem mais ali quando ele voltasse? Ele não podia carregar todos eles Mas podia levá-los para casa ali dentro Mas não cabiam os cinco coelhinhos Eles precisavam comer E se estivessem comendo Talvez ficassem juntos Mas não ia ser fácil abrir mão da sua senhora Aquela foi a decisão mais difícil que ele já teve que tomar Mas era para os coelhinhos Ele tinha que trazer o Bill antes que eles terminassem de comer Estão todos aqui Se você não tivesse conseguido mantê-los juntos Eu jamais os teria encontrado A senhora perfeita havia acabado Mas foi uma senhora heroína Tem coisa nova brotando Um pássaro deve ter deixado cair sementes aí Se forem mais cenouras A gente pode comer dessa vez Você fez tudo isso enquanto eu saí? Quer saber, eu acho que você bateu o recorde mundial de velocidade para fazer bagunça gigante Acho que você já tem idade para usar o aspirador de pó para sugar a sujeira do chão George não acreditou nisso Toda a sujeira fica guardada nesse saco Quando o saco estiver cheio, você esvazia no lixo e começa outra vez Tá bom, para, George George! George! Ah, George, esse aspirador é grande demais para você Não faz mais bagunça Na verdade, não se mexe até eu mandar Estátua! Não se mexer é mais difícil do que parece Principalmente para um macaco E aí, o que acha? Ah, pode descongelar agora George, olha, eu tenho que fazer umas ligações Pode limpar tudo o que precisar, tudo bem? Não seria mais problema se George derrubasse açúcar Ele podia limpar na hora Eu tenho selos raros Ah, me liga assim que... George, eu não consigo ouvir Aspira outro cômodo, por favor George já não tinha mais o que aspirar Pessoas malvadas, cuidado! Estou aqui para limpar essa cidade Claro, havia uma cidade inteira para o George limpar Até mais tarde, George Oi, Sr. Selos Como vai? Os selos raros estão bem aqui na minha... Onde é que foram parar? Onde é que foram parar? Cadê? Eu posso ligar depois? Jack não podia carregar todos aqueles pequenos pedaços de biscoito de uma vez Por sorte, o amigo George estava aqui Jack queria que ele guardasse os pedaços Jack não se lembrou de que George não entende cachorros Todo dia, quando a moça gentil jogava ao piste Um dos pombos voava para dizer aos amigos que era hora do lanche Preciso achar o George antes que ele esvazie aquele saco Quantas coisas ele pode segurar? Pode me ajudar? Um macaco com um aspirador levou meu bilhete de loteria George era um herói feliz pensando em todos os animais e pessoas que lhe deixou satisfeitos George, volta! Por que não estava dando certo? De que adianta um super-herói sem um aspirador? Quando o saco estiver cheio, você esvazia no lixo e começa outra vez Mas claro, era hora de esvaziar o saco E aquele era o lugar perfeito para ele se livrar de tudo que estava ali George! Então, George viu todo mundo que ele tinha ajudado correndo na sua direção Eles devem vir agradecer George, me diz, você esvaziou esse saco hoje? George ficou feliz em ser útil Tenho o prazer de dizer que está tudo aqui Obrigado George, quero aspirar a minha casa Tenho muitas coleções valiosas empoeiradas Coleções valiosas? Lamento, eu preciso ir Tchau George!